É, molecada, aí que chegou aí, ó, pra fazer a bagunça, aí ó, será que pula alto? Meu Deus do céu! Salve, salve, né, rapaziada? Começando mais um videozão pra vocês aqui do nosso canal, e hoje, rapaziada, colamos no eventinho aqui em Mogi das Cruzes, um eventinho do Garagem Custom, nosso parceiro aí desde o início do canal, e eu vou mostrar um pouco do evento pra vocês, os carros que tem aqui, então, se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo aí, deixando o like pra fortalecer a gente, beleza? O evento começou faz pouco tempo, o pessoal tá fazendo medição, do lado de lá, de baixo lá, e a gente vai mostrar um pouco do que que tem aqui hoje. Aí, rapaziada, o pessoal tá indo medir, daquele lado de lá, como eu falei pra vocês, e aqui o pessoal, a gente já para pra tirar aquela foto, né? Aí, vai tomando, filho, ó a corcinha. Esse corcinha tem vídeo no canal, só que tá mais baixo aqui, hein? Aí, filho, vou usar um G4, saveirinho vermelho, é que eu vou trazer em detalhes pra vocês aquele carro, mano. Olha aí. Quem conhece, sabe que esse carro já apareceu no canal, mano. Você tá doido, filho. E agora, tá de outra cor, a gente vai contar toda a história do carro certinho pra vocês. A equipe deixa abaixo aí, representando, filho. O saveirinho já tem no canal também. Olha o da Pitty. A equipe pesada aí, né, filho? É, louco, esse cara é bravo. Chama. Rapaziada reunida aí, ó. É o Frente Montana, filho, vai tomar. Rapaziada escutando um som. Vou usar o que não falta, né, filho? G4, G3. Aí, filho. Esse aqui a gente já trouxe no canal pra vocês também, ó. Mas tá bem diferente do que a gente gravou. Vamos trazer atualizações dele, filho. Olha o chevetão. Esse aí tá doido, hein, filho. Corsinha Turbo, ó. Esse aqui tem no canal do nosso parceiro. Vídeo completo desse carro aqui. Tudo que foi feito. Bonito, hein. Parati Turpão também, ó. Tomando viver. Paratizinha. Você tá doido? Vamos trazer também o conteúdo dela. Rapaziada também espalhada aí, que tá chegando agora. Tem uns carros aqui também, ó. Palio. Rapaziadinha reunida. Suave? Aí, filho. A bikezona. Baixa. Corção. Você tá doido, filho. Tem mais ali. Esse aqui é difícil de ver montado também, filho. Quando monta, ele tapa na cara, né? Olha. Tem outro ali. Aquele ali é o... Esse aqui é o Bora, né? A frente do bagulho. Se liga. É diferenciado, ó. Esse farol. Top demais, filho. Top demais. Paliozinho. Esse paliozinho aqui é da antiga, hein, mano? Esse aqui eu vou falar pra vocês. Esse aqui é da época que nós tínhamos palio ainda também. Já colava com nós. Quadradinho. Bonito, hein? Celtinha. Rapaziada colando. Os caras tão me enrolando. Já faz muito tempo pra gravar, né? Tem mais um pouco. Suave, pai. De boa? A nave aí. Logo a gente vai trazer detalhes da Braba, filho. Top demais. Ó o golzão. E bora ver os carros na medição ali do outro lado ali. Rapaziada, aqui a gente tá na fila da medição. Pessoal encosta aí pra medir. Ó o voyaginho. Cara, não é parneada não, mas esse carro eu acho lindo, velho. Na moral. Na moral. Top demais. Paratezinha. Mostrei pra vocês. Olha aquele quadradinho que tá vindo ali nas trezinhas. Que bonito, mano. Olha. Não é parneada não, mas essas treze aí é chique demais, mano. Essa VNG3 é vida também, mano. É bonito, hein? E aí, bonitão. Tranquilo, irmão? Você tá bem? Tudo bem, prazer. Tudo bem? Fala aí, mano. É, molecada. Aí que chegou aí, ó. Pra fazer a bagunça. Aí, ó. Será que pula alto? Meu Deus do céu. Você tá doido? Você acha que os caras são bravos, filho? A Sabirinho também. Essa daqui tem vídeo no canal, hein? A gente trouxe conteúdo dela inteirinho, falando tudo sobre esse carro. E é zero, de verdade. Tava até a venda. Não sei se ele desistiu de vender. E é o próximo que a gente vai trazer essa daqui, certeza, filho. Deixa eu ver detalhes pra vocês. Tamanho da roda, da bichota, filho. Você tá maluco? Você tá maluco? Aí, ó. Aqui é só os caçambão, filho. Chama o brabo aí, ó. Aí, ó. Saveira que tem de sobra, né? Você tá doido, pai? Só pra esculachar nóis, né? Olha. Deve ser diferenciada. Trouxemos ela numa cor que já tinha antes. Agora a gente vai trazer pra vocês montado do jeito que tá. Porque ela não tava nesse set ainda. Tava com a suspensão ar, mas não tava nesse set. Vamos trazer pra vocês detalhes aí também, filho. Acompanha no canal. E ele tá montando um que eu vou falar pra vocês. Vai ser esculacha, hein? Top demais. É, molecada. Trocamos de câmera aqui porque o celular morreu. Não sei se o áudio vai ficar bom aí. Corsinha tem, filho. Wagon. Vamos lá, vamos lá. Aqui tá só começando, filho. Windezinho. Tem logo dois pra vocês, tá? Não, só não. Aí, ó. Você tá doido, filho. As rodinhas igualzinhas, mesma pegada, ó. Baseada aqui com o solzinho. Bora. Espero que fique bom a imagem aí. Ó o golzão. Chegou mais alguns carros, rapaziada. O pessoal tá se dividindo aí, ó. Olha esse aqui diferenciado com as rodinhas da Porsche, né? Bonito, filho. É, rapaziada. É assim que a gente finaliza, né, filho? É, ó. Top demais. Ventinho muito legal. Bastante carrinho legal também. Bastante conteúdo legal pra vocês aí. Passar aqui pelo meio. Algumas pessoas já foram embora já. E a gente finaliza por aqui. Colasiquezinha igual que a gente tinha. Nas rodinhas, mesma roda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Deixa o like pra fortalecer a gente aí. E aguardem pros próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.